Olá para vocês marombeiros refinados que estão aguardando o comentário sobre a colocação do Felipe Franco agora no Dallas Europa que foi essa semana Este vídeo é uma prévia porque eu estou pretendendo fazer o meu vídeo baseado também nos comentários de vocês Então eu vou pedir para vocês acessarem o site da NPC porque lá é um dos sites que eu uso bastante para fazer os meus vídeos Tem bastante foto legal, aquele site tem as comparações, é um dos únicos que tem E vocês também deveriam acessar o Instagram de Felipe Franco para assistir a apresentação Porque o Men's Physique não é só shape, Men's Physique também envolve apresentação, Men's Physique é um desfile Então eu queria o comentário de vocês sobre a apresentação, sobre as fotos, sobre o primeiro colocado que muita gente achou que não mereceu Você acha que foi roubo, foi politicagem, que ele merecia uma colocação melhor? O que é que você pensa sobre isso? E na segunda-feira, depois do almoço, eu vou já subir esse vídeo e todo mundo vai poder acompanhar os comentários refinados deste canal Sobre a oitava colocação do Felipe Franco no Dallas Europa Valeu!